Olá a todos, eu sou o VTuber e trago mais um jogo pra vocês. Um jogo meio estilo de fase de luta, tá? É, briga de rua. Se chama Street Tuggers. Eu vou falar pra vocês o nome do jogo porque acho que eu tô meio cansando de trazer download na descrição. Então, alguns jogos eu vou acabar dizendo o nome ou falando onde que tá pra vocês baixarem na Play Store. Mas não vou ficar colocando um link toda hora porque às vezes é meio enjoativo pra mim. É muito cansativo, então eu já vou falar o nome do jogo pra vocês e depois vocês procurem ainda, é verdade? Bem melhor. Mas já curta o vídeo, já escreva e ative o sininho ensinando o inscrito. Se já for inscrito, já pegue o link desse vídeo e joga no Facebook, no Twitter, no Instagram. Jogue nos grupos e redes sociais, no WhatsApp, pra tá apoiando a gente, pra gente bater logo 5 mil inscritos, beleza? Pra gente monetizar aqui e trazer mais jogos pra vocês. Tô cheio de jogos essa semana, por isso que quase não tô trazendo vídeos todo dia, porque é muito vídeo pra mim editar e dá muito trabalho. Às vezes, nossa, é cansativo ficar editando 10 vídeos por dia. E liberando os vídeos todo dia, tá? Então já vai apoiando aí o canal aí, assistindo até o final, isso é muito importante. Porque muitas pessoas não assistem nem o minuto do vídeo e às vezes acabam só querendo fazer o download. Então não tem por que eu ficar trazendo aqui os jogos de gameplay. E os downloads, se não tem um apoio aí, não é verdade? Então apoie o canal desde o começo, pra gente tá aí monetizando logo. Esse, ó, Street Tugs, esse é o nome do jogo, beleza? Um jogo até razoável, eu daria uma nota de 1 a 10 e daria um 5, porque não é um jogo assim que eu gosto tanto de jogar. De estilo Mega Drive, Master System, eu lembro dessa época, dos anos 90. Esse estilo de jogo era muito comum. Tem vários jogos famosos, assim, dos anos 90. E hoje eles estão sendo feitos para celular, né? É até interessante ter os gráficos, o estilo dele. Mas assim, comparando nos anos 90, tinha vários jogos assim, né? Eu lembro bem como é que era. Era divertido, era legal, uma época muito bacana de jogos. Mas, é... Esse é o jogo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Você tá trazendo mais jogos assim, novos, todo dia, tá? Então eu preciso do apoio de vocês. Em breve, talvez, eu faça outras redes sociais, por que não? Quem sabe uma página no Facebook. Assim que quiser, pode assistir direto no Facebook. Não precisa nem vir aqui no YouTube, só fica lá no Facebook mesmo. Já compartilha lá nos grupos e redes sociais. E pras pessoas que você conhece, já fica bem legal, não é verdade? Mais fácil até. Mas, por enquanto, eu tô aqui no YouTube. Também tem no TikTok, procure lá, VTuber Pobre. E, às vezes, de quando eu posto jogos só lá. Porque são vídeos curtos mesmo, porque, às vezes, não compensa ficar fazendo vídeos longos. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o vídeo de hoje. Até a próxima. E tchau!